É para cantar que eu vivo Canto pra viver muito bem Tenho a canção corrente nas meias Seio erudido ou popular Gosto de dar vida a poesia Em harmonia, ritmada pra cantar Com violão, sabaquim, bandeira Manda ao povo brasileiro Uma mensagem de alegria Vou cantar, ecoando um pôr de paz Malandeador em céu e mar Exaltando toda a natureza Vou cantar até mesmo em minha oração Eu suplico ao meu Oxalá Com amor vou cantar pra você Vou cantar até mesmo em minha oração Eu suplico ao meu Oxalá Com amor vou cantar pra você É para cantar É para cantar Eu suplico ao meu Oxalá Pra tocar viver muito bem Tenho a canção corrente nas meias Seja o erudido ou popular Gosto de dar vida a poesia Sem harmonia, ritmada pra cantar Com violão, sabaquim, bandeira Manda ao povo brasileiro Uma mensagem de alegria Vou cantar, ecoando um pôr de paz Falando de amor em céu e mar Exaltando toda a natureza Vou cantar, até mesmo em minha oração Eu suplico ao meu Oxalá Com amor vou cantar pra você Vou cantar, até mesmo em minha oração Eu suplico ao meu Oxalá Com amor vou cantar pra você Vou cantar, vou cantar Com amor vou cantar pra você Vou cantar, até mesmo em minha oração Eu suplico ao meu Oxalá Com amor vou cantar pra você